Salve pra quadrilha que é inteligente, alô pra esse povo gente competente A todas as famílias de todas as favelas, e a molecadinha que convive nelas Um salve pra família que é inteligente, alô pra esse povo gente competente A todas as famílias de todas as favelas, e a molecadinha que convive nelas Se um dia eu pudesse dar amor e paz, a todo esse vestido de caos e sagaz E a minha amada exato tem uma sua voz, vestiram a camisa juntaram-se a nós Eu também faço parte da comunidade, e nela todo dia penso de verdade Quem está essa família Cristiane na memória, porque também acreditou na minha vitória Com muita fé em Deus sei que ela vai chegar, e todo nosso sonho se realizar Quero que fique firme e pense diferente, Danilo e Fabinho mandam mil de mentes Com muita fé em Deus sei que ela vai chegar, e todo nosso sonho se realizar Quero que fique firme e pense diferente, Danilo boladão voltando mil de mentes Um salve pra família que é inteligente, alô pra esse povo gente competente A todas as famílias de todas as favelas, e a molecadinha que convive nelas A todos os imedas que falam com nós, pra todos que juntos formamos nossa voz Salve pra esse povo e pra toda essa gente, um salve pra família que é inteligente Um salve pra família que é inteligente, um salve pra família que é inteligente Alô pra esse povo gente competente, a todas as famílias de todas as favelas Se um dia eu pudesse dar amor e paz, a todo esse recito de caos e sagaz E anormalizar tudo em uma saudade, vestirão a camisa juntaram-se a nós Com muita fé em Deus sei que ela vai chegar, e todo nosso sonho se realizar Quero que fique firme e pense diferente, Danilo boladão voltando mil de mentes Mano quero que fique firme e pense diferente, Danilo e Fabinho mano chapa tem que crer Danilo e Fabinho mano humilde mente Percee Deus Percee Deus Humilde Mano 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 Mano